Olá, pessoal. Olá, pessoal. Nós, nessa apresentação, só vamos mostrar para vocês uma parte relacionada às soluções, uma aula que está relacionada à nossa disciplina. Então, mostrando para vocês aqui um pouco da nossa parte de soluções. Então, os tópicos estão dentro da emenda da nossa disciplina, Química Básica para a Ciência da Natureza, e o tema da aula é soluções. Então, quando se trata de soluções, precisamos conhecer os objetivos da nossa aula. Esses objetivos já foram mostrados no plano de disciplina, só para vocês reverem. Então, o conteúdo desta aula, pessoal, está relacionado às soluções ideais, lei de Raul, soluções ideais, diluídas, lei de Enge, mistura de líquido, propriedades coligativas, e aí as unidades de concentração. Então, pessoal, inicialmente, vamos tratar aqui do conceito de soluções. Quando se trata de soluções, nós estamos falando de um sistema, e o sistema tem apenas uma fase, e essa fase, essa é uma fase, ele tem, ele contempla mais de um componente, ou seja, é uma mistura homogênea, contendo aí mais de uma espécie química. Se vocês observarem, aqui nós temos alguns exemplos, né, de soluções, né, então aqui eu tenho, são dois componentes, né, que é possível observar aqui claramente, aqui, olha, tem aqui, exemplo de soluções líquidas, né, onde, aqui é possível observar, nós temos um sólido e um líquido, né, então temos aí componentes diferentes. E quando se trata de soluções, pessoal, podemos classificar quanto está de agregação, né, elas podem ser sólidas, líquidas, ou gasosas, né, quando se trata de soluções gasosas, nós temos como exemplo aí os gases, os vapores, né, os gases, eles sempre vão formar uma mistura homogênea, e isso é uma mistura homogênea, é como acabamos de falar, soluções, né, submisturas líquidas, né, homogêneas, ou seja, nós temos aí soluções líquidas, onde nós podemos ter, pessoal, um líquido, contendo um sólido, um líquido com um líquido, ou um líquido com um gás, né, então, sempre nós vamos ter, no mínimo, dois componentes, né, pessoal, continuando aqui, eu vou só desligar minha câmera, certo, e a gente continue, né, então, olha só, é, soluções sólidas, né, formadas por um sólido, contendo um sólido, um sólido e um líquido, um líquido e um, um sólido e um gás, ou seja, pessoal, aqui nós temos as soluções sólidas, né, nós temos aí, no mínimo, dois componentes, esses dois componentes, eu vou chamar um de soluto, e outro de solvente, esse que está sempre, geralmente, em maior quantidade, é o, é o solvente, né, nesse caso, aqui, o gás e gás, né, soluções gasosas, nós temos o soluto, é, gasoso, e também o, o solvente gasoso, no caso aqui, de soluções líquidas, né, geralmente, o solvente, ele é líquido, né, por exemplo, água e sal, o solvente é a água, e o soluto é o sal, não o sal de cozinha, então, aqui nós temos uma, se eu colocar aqui, uma, um litro de água, 10 gramas de, de sal, eu vou, é, obter uma mistura homogênea, né, porque o sal vai estar disperso no líquido, e eu tenho uma mistura homogênea de líquido e sólido, nesse caso, eu vou ter uma mistura homogênea de dois componentes, e, consequentemente, eu tenho uma solução líquida, ok? Então, pessoal, existe vários exemplos, né, que eu não vou mostrar, são exemplos básicos, já, que vocês já conhecem, né, passar para outra parte aqui, que é, é o mais interessante para a gente, que é, relacionar a quantidade de soluto em relação ao solvente ou em relação à solução. Quando você quer relacionar a quantidade de soluto com a solução, então, ou com o volume de solução, ou com o solvente, ou com a massa de solução, então, você utiliza as unidades de concentração. A mais utilizada, pessoal, na química, nós vamos à molaridade, que é que nós vamos representar para a letra C, né, concentração, que também é chamada de concentração molar. E quando se trata de concentração molar ou molaridade, você quer saber a quantidade de molho. O soluto é um determinado volume de solução. Geralmente, é expressa aqui a concentração molar ou a molaridade entre colchete, né, eu tenho a espécie, que eu vou chamar de I, né, entre colchete, concentração de I, concentração, ou seja, molaridade de I. Então, representa aqui pelo colchete com a espécie entre o colchete, tá certo? Então, aqui, a concentração da espécie I vai ser igual a uma razão pelo número de mols do soluto e o volume da solução. Quem é o número de mols? Aqui, eu represento a letra N. N, porque eu estou falando do soluto I, dividido pelo volume da solução. Então, aqui eu tenho a relação número de mols pelo volume da solução, que eu, dessa maneira, eu determino a concentração, a molaridade de uma solução. Semelhante à molaridade, pessoal, nós temos a molalidade, que é um pouco diferente. Quando se trata de molalidade, eu estou relacionando a quantidade de soluto e solvente, da solução. Observa que a molaridade é soluto pelo volume da solução. Molaridade é o número de mols do soluto pela massa do solvente. E, geralmente, essa massa do solvente vem em quilograma. Está certo? Então, aqui eu represento a molaridade pela letra B, porque eu estou falando de uma espécie I. Então, o número de mols do soluto pela massa do solvente. Outra unidade, outra concentração que eu quero também utilizar é a fração molar, onde você relaciona a quantidade de soluto e solvente da solução. Nesse caso aqui, falamos de quantidade de soluto e solvente, falamos de número de mols, que é a quantidade de matéria. No caso, eu tenho dois tipos de fração molar. Tenho a fração molar do soluto e tenho a do solvente. Quando eu quero falar do soluto, eu vou ter o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total, ou seja, NI por N total. Está certo? Se eu tenho apenas dois componentes, eu tenho o soluto e o solvente. Se eu quero saber a fração molar do solvente, então, o que eu faço? A fração molar do solvente vai ser igual ao número de mols do soluto dividido pela quantidade de mols total. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, a somatória de todas as frações molares de uma solução, ela vai ser igual a 1. Está certo? Então, se eu tenho dois componentes, então, se eu somar soluto mais solvente, eu vou ter... Se eu for somar a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, então, eu vou ter igual a 1. Ok? Aí, eu posso também fazer uma relação entre a molalidade e a fração molar. Sabendo que a molalidade vai ser o número de mols do soluto pela massa do solvente, como já vimos. Organizando essas duas equações, eu posso dizer, o número de mols do soluto, que vai ser igual a concentração, a molalidade vezes a massa do solvente. Logo, eu sei que o número de mols do solvente vai ser o quê? A massa do solvente dividido pela massa molar. Para eu determinar o número de mols de uma determinada espécie, é só eu pegar a quantidade de massa, a massa dividida pela massa molar, eu obtenho o número de mols dessa espécie. No caso aqui do solvente, é o número de massa do solvente dividido pela massa molar. Logo, para eu ter a quantidade total de mols, eu somar a massa do soluto com a massa do solvente. Fazendo essa relação, eu posso relacionar aqui a molalidade com a concentração molar. Ok? Logo, eu tenho aqui a fração molar, que vai ser o número de mols do soluto dividido pelo total. Eu posso organizar essas duas equações. Tá bom? Lembrando, pessoal, o que é interessante aqui, na concentração na molalidade, na relação à molalidade, aqui é a massa do solvente, tá certo? E aqui eu tenho a quantidade total que ela, a quantidade total de mols, que ela independe da massa considerada do solvente, ou seja, porque aqui eu vou somar as duas, soluto I e solvente. diante disso, chegamos aqui a um problema, só para melhor exemplificar, melhor vocês entenderam aqui como é que se aplica em um exemplo, né? Assim, calcule a fração molar de sacarose em solução de C12H22O11 águas, né? Aí eu já me deu aqui a concentração de 1,22 molar, né? Isso aqui, então, eu tenho aqui, eu quero saber a concentração, eu quero saber a fração molar da sacarose nesta solução aquosa, né? Sabendo, pessoal, que 1 molar, né? É igual a 1 mol por quilograma, tá bom? Então, eu observo o seguinte, você fica, professor, mas aquilo não me deu o solvente, mas ele disse que a solução é uma solução aquosa. Se é uma solução aquosa, então, você entende que a sacarose, né? A sacarose é o soluto e o solvente vai ser a água, tá bom? Então, inicialmente, nós precisamos determinar a massa molar tanto da sacarose quanto da água, né? Para eu determinar a massa molar de uma substância, é só eu pegar as quantidades, o índice aqui e multiplicar pela massa de cada componente. No caso aqui do carbono, eu tenho 12 carbonos multiplicado pela massa do próprio carbono, que é 12 também, o hidrogênio, tendo 22 hidrogênios multiplicado pela massa dele, que é 1, né? E eu tenho o oxigênio, que é, são 11 oxigênio e a massa do oxigênio 16. Multiplicando a massa molar pelas quantidades aqui, eu tenho a massa molar da sacarose de 342,29 grama mol menos 1. A água, usamos o mesmo procedimento, né? A massa molar da água, duas vezes a massa do hidrogênio, mais uma vez, né? A massa do oxigênio, porque H2O, só tem o oxigênio. Então, somando essas massas, eu tenho que 18,02 a massa molar da água. Diante disso, podemos fazer, relacionar aqui as, as, a concentração molar e a quantidade de, e a molalidade e a situação molar, né? Eu sei que o número de mols, né? Pela equação mostrada agora há pouco, o número de mols vai ser igual, o número de mols vai ser igual à concentração, a molalidade da sacarose vezes a massa do solvente, que nesse caso aqui é a água, não é isso? Então, eu sei que aqui eu tenho a, o número de mols, que é 1 vírgula, eu tenho a concentração, né? Que é 1,22 molar. Só que é para, isso aqui, transformando isso para, para, para mol, eu sei que uma molalidade vai ser igual a 1 mol por quilograma, né? Então, organizando aqui eu tenho a molalidade, né? Que vai ser 1,22 mol quilo a menos 1 vezes 1 quilograma, né? Para transformar aqui para quilograma, o valor que vai ser igual ao número de mols que eu quero descobrir para, 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 para a sacarose, né? Então, eu tenho aqui 1,22 mols. Correspondendo aqui a mesma, mesma quantidade porque eu estou tratando apenas de 1 mol. Isso está correspondendo para 1 quilograma de dissolvente, ou seja, 1 quilograma de água. Logo, 1 de mol da água eu tenho massa da água dividida pela massa molar. Como eu estou falando de 1 quilograma de água, né? Então, eu vou ter 1.000 dividido pela massa molar, 1.000 grama, né? Porque 1 quilograma tem 1.000 grama. Então, tenho 1.000 grama dividido para a massa molar da água, que é 18,02 gramas mol a menos 1, que corresponde aqui a 55,49 mols. Logo, pessoal, a quantidade de mols total vai ser 1 de mol do soluto mais 1 de mol do solvente. É isso? Então, eu tenho aqui 1,22 mol da sacarose mais 55,49 mol da água. Então, eu tenho aqui 56,71 mols. Para determinar a fração molar do soluto, no caso da sacarose, como eu falei para vocês, tem soluto com dissolvente, né? A fração molar do soluto vai ser o pego número de mols do soluto, no caso aqui a sacarose, dividido pela quantidade de mols total. Vai ser 1,22 mol dividido para 56,71 mols total, que é soluto mais solvente. Logo, essa divisão tem 0,0215, né? Que convertendo isso aqui para porcentagem dá 2,15%. Ou seja, nesta solução 2,15% é de soluto. Para eu determinar a fração molar da água, né? Utilizo aqui a quantidade maior do solvente, no caso a água, dividindo pela total, que vai dar 0, fazendo essa divisão, eu tenho 0,975, 9,785. É isso? Convertendo para transformando porcentagem dá 97,15. Ou seja, pessoal, como eu tenho apenas 2 componentes, se eu somar os 2 componentes vai ser 100%. É isso? Então, somo aqui a fração molar do solvente com a fração molar do soluto. Soluto mais solvente vai dar o que vai dar? 100. Porque eu tenho uma porcentagem de soluto e uma porcentagem de solvente. Ou seja, se eu somar a fração molar do soluto com a fração molar do solvente vai ser 1, que vai corresponder a 100%. Ok? Então, aqui é um exemplo fácil de relacionar a concentração, a molalidade e a fração molar. Certo? Diante disso, chegamos a outras grandezas parciais molares. A primeira que nós iremos mostrar aqui é o volume parcial molar. O que é um volume molar? Então, pense o seguinte, quando adicionamos uma quantidade de mols de um determinado componente, posso chamar de DNI, relacionando de uma substância I. Ou seja, na mistura, mantendo todas as demais variáveis, na mistura constante, o volume total varia proporcionalmente à quantidade de DNI. Ou seja, se eu adicionar uma quantidade de um determinado componente e as demais eu deixar constante, o que vai acontecer? O volume total vai variar proporcional à quantidade daquela espécie que eu estou adicionando. Ok? Logo, pessoal, posso dizer o seguinte, que a derivada do volume vai ser semelhante ao volume vezes o DNI, ou seja, a quantidade de mols. Logo, por quê? O volume é a contribuição de I, ou seja, o volume I da substância que eu estou adicionando, é a contribuição dessa substância para o volume total. Ou seja, eu tenho aqui um litro de água. Nesse litro de água eu tenho ali a temperatura, eu tenho pressão, e tenho o volume de um litro. Se eu adicionar mais 20 ml ali naquele volume e as demais variáveis permanecerem constantes, o volume total vai depender apenas, vai variar apenas da contribuição desses 10 ml que eu adicionei. Ok? Então, pessoal, é o seguinte, quando se trata de volume molar, eu estou relacionando a quantidade de espécies ali pela quantidade de mols. Por exemplo, o volume molar da água vai ser 18 cm3 por mol. isso significa que, pessoal, se eu adicionar um mol de água é um determinado volume de água correspondente a um acréscimo de 18 cm3 do volume total. Por que, pessoal? Porque eu tenho o volume total da água, o volume molar da água é 18 cm3 por mol. Se eu adicionar um mol, eu estou adicionando que 18 cm3, ou seja, a variação vai ser de 18 cm3 com relação à água. Adicionar um mol de água a uma determinada quantidade de etanol corresponde a uma acréscimo de 14 cm3 no volume total. Por que, pessoal? Porque o etanol tem um volume molar diferente do volume da água. Consequentemente, a variação total vai estar relacionada somente ao volume da água que é menor do que o do etanol. Então, só para melhorar o entendimento aqui, o volume parcial molar corresponde à variação no total de uma mistura devido à adição de um mol de uma determinada espécie. Observe aqui, um mol de água a um volume grande de etanol corresponde a uma acréscimo de 14 cm no volume total. Por que, pessoal? Porque aqui, olha, eu tenho 18 cm3 por mol, é o volume molar da água pura. Mas, quando eu adiciono um mol ao etanol, esse volume só vai ser apenas 14, cm3, que é o volume parcial, porque eu vou somar a água e o etanol puro. Então, eu não tenho apenas, eu não tenho, como o volume molar do etanol é maior do que o da água, ou seja, aqui essa variação no total vai ser, não vai ser 18, não vai ser 18 cm, como a gente viu no exemplo anterior, porque aqui eu estou tratando de uma mistura. ou seja, pessoal, a variação do volume ela depende, o volume da mistura ela depende da espécie que você está adicionando. Agora, se eu tenho a água e adiciono o etanol, então, consequentemente, esse volume vai ser maior, porque a massa molar do etanol é de, um mol de etanol tem 46 gramas, ou seja, 46 cm3, não vai ser 46 cm3 porque eu tenho relacionado também com a densidade, a densidade do etanol tem em torno de 0,78, a água corresponde a cada centímetro, cada grama de água corresponde a centímetro por cubo porque o volume de água, ou a densidade da água é de um grama por centímetro por cubo, ou seja, um grama de água ocupa um centímetro por cubo, enquanto o etanol, um grama de etanol só ocupa 0,76 cm3, por isso essa avaliação. Diante disso, pessoal, temos aí outras grandezas molares, e aí é interessante chegar no conceito de função de estado extensivo. Então, o conceito de grandeza molar, ela pode ser entendida a qualquer função de estado extensivo. e aí eu tenho as funções de estado que já vimos lá nas aulas anteriores, temos a pressão, temperatura, volume, entalpia, energia livre, todas essas grandezas são funções de estado. E aí nós temos a função de estado extensiva, que são pressão, temperatura, volume, energia livre. elas são conhecidas como grandeza extensiva. Então, pessoal, é interessante saber que uma substância pura tem uma grandeza molar que coincide com a sua grandeza parcial, ou seja, porque eu estou falando de uma substância pura, não tem nenhum agregado, então, a sua grandeza molar vai coincidir com a sua grandeza parcial molar. Por exemplo, a água pura, o volume molar é igual ao volume parcial molar. Agora, quando se trata de misturas, o volume parcial pode ser influenciado por um dos componentes. Então, para uma substância pura, eu posso dizer o seguinte, que o potencial químico, o que é o potencial químico? O potencial químico não é nada mais é do que a energia livre molar. Está certo? Entendam isso? Então, para uma substância pura, ou seja, para uma substância, não é para você falar pura, pessoal, quando se fala de substância, eu já sei que é uma substância pura. Se fala está sendo redundante. Então, o potencial químico, que é representado aqui por um nitro, de uma determinada espécie, vai ser igual a energia livre para parcial molar. Logo, isso precisa considerar os seguintes termos constantes, os seguintes componentes, pressão, temperatura, número de mols solutos, número de mols solvente. Logo, pessoal, a derivada da energia livre vai ser igual a derivada da energia livre em função da temperatura, da pressão, mais a derivada da dp, que é mais a derivada da energia livre, dividido pela derivada da temperatura em função da derivada da temperatura. Ou seja, cada um desses termos vão estar contribuindo com a energia livre. Logo, o potencial químico vai ser derivado da energia livre dividido pelo derivado número de mols considerando pressão e temperatura constante. Aqui eu estou falando de uma determinada substância. Se eu tenho de uma solução, então eu vou ter contribuição no potencial da substância A mais a substância D. Logo, aqui o potencial químico ou a energia livre vai ser o que? O potencial químico de A multiplicado pelo número de mols de A mais o potencial químico de B multiplicado pelo número de nós de B. Isso aqui eu tenho energia livre de uma mistura com apenas dois componentes. Logo, eu posso dizer o seguinte, que o potencial químico possui um significado mais amplo, que pode mostrar as grandes extensivas, a energia, a entalpia, a energia livre, e como elas variam dependendo da situação. Ou seja, dependendo do sistema, ela vai ter uma variação, porque ela depende das outras variáveis. Observe que o potencial químico vai ser energia livre dividida pelo número de mols, considerando que pressão tem o número de mols constante. Então, aqui eu posso ter o potencial químico, a variação de energia interna, número de mols, considerando esses termos aqui constantes, e assim sucessivamente. Então, desta maneira, você tem o potencial químico de uma espécie ou de uma mistura, sendo que uma mistura você vai precisar envolver todos os outros componentes. Então, pessoal, podemos afirmar o seguinte, que como a energia livre de uma mistura líquida em equilíbrio varia com a composição. qual é a equação de estado do líquido? Isso, pessoal, para entender, precisamos entender como é que é o potencial químico de uma substância na fase gasosa em equilíbrio com o líquido. Ou seja, quando eu tenho esse equilíbrio do gás com o líquido, ela vai ser igual ao potencial químico da substância na fase líquida. Observe aqui, eu tenho uma substância A mais B, ela está na fase líquida. logo que eu tenho essa mesma substância, ela começou a evaporar, aqui está o sistema fechado, aqui eu tenho os gases. Logo aqui, nessa parte que eu tenho o potencial químico da substância A na fase gasosa, aqui eu tenho uma substância que tem o potencial químico na fase gasosa. Mas vai ter um determinado momento que a substância evapora, depois condensa. Então, vai chegando um determinado momento que eu vou ter um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Nesse momento, então, dá para eu determinar o potencial químico de cada fase. E, com isso, eu posso dizer o seguinte, se eu tenho apenas uma substância, eu tenho uma substância, essa substância é uma substância pura, então, eu posso dizer o seguinte, que o potencial químico da substância na fase líquida vai ser igual ao potencial químico da fase gasosa, que vai ser igual ao potencial químico da substância pura, mais a constante dos gases, que é a temperatura vezes o Lm da pressão da substância na solução, dividido pela pressão da substância pura. ou seja, aqui eu relaciono as componentes, porque, como mostrei para vocês, aqui eu estou trabalhando com a substância líquida e aqui eu tenho o vapor, como eu tenho esse equilíbrio, então, aqui eu tenho pressão desses gases e, consequentemente, eu posso relacionar esse potencial químico da fase líquida com a fase gasosa e as pressões. Aqui, esse asterisco aqui, só para mostrar que é a substância A na solução. Aqui, esse Psepsis significa que é a substância pura, ou seja, aqui eu tenho o potencial químico da substância A na solução, na líquida, como vocês viram, vai ser igual ao potencial da substância A na fase gasosa, também na mistura, que vai ser igual à substância na fase a substância pura, mais RTLM da pressão de A na mistura, dividido pela pressão da substância pura. Logo, pessoal, organizando isso aqui, considerando a mistura, então, eu posso dizer o seguinte, que o potencial químico, o líquido vai ser igual ao potencial químico na fase gasosa, que vai ser igual ao potencial químico da substância pura, mais RTLM da pressão de A dividido pela pressão da substância pura. organizando, pessoal, essas equações aqui, eu chamo de equação 1 e equação 2, então, posso dizer o seguinte, que o potencial químico da substância A vai ser igual ao potencial químico da substância A na solução, mais RTLM da pressão de A pura, dividido pela pressão de A na solução. Ok? Então, dessa maneira, eu determino o potencial químico de uma determinada substância. Diante disso, pessoal, para entender melhor, estudamos aí, experimentalmente, a lei de Raul. A lei de Raul diz o seguinte, que a pressão de vapor, de uma substância A, da pressão de vapor, que eu chamo de PA, que eu estou falando de uma substância A, em uma mistura, varia proporcionalmente a sua composição, que eu chamo de X, na mistura. Essa composição aqui, pessoal, eu estou falando da fração molar que nós vimos anteriormente, porque a fração molar relaciona a quantidade de matéria, a quantidade de mols. Logo, pessoal, para entender isso, é interessante observar o seguinte, mistura de componentes estruturalmente semelhantes seguem a lei de Raul. Por exemplo, metilbenzeno e benzenina, eles são substâncias muito semelhantes, então, elas seguem a lei de Raul. Agora, misturas que obedecem a lei de Raul em todo intervalo de composição são conhecidas como soluções ideais, ou seja, se eu trabalhar com soluções ideais, então, eu estou falando de soluções que obedecem a lei de Raul em todo intervalo de composição, ou seja, independente da concentração, ou seja, da variação dos componentes, mas ela vai seguir a lei de Raul, ou seja, se segue a lei de Raul, é uma solução ideal. Observe o seguinte aqui, eu tenho aqui uma mistura, eu tenho aqui a substância A e eu tenho a substância B. Observe o seguinte, aqui eu tenho a pressão de B, ela sai daqui, começa essa ordem crescente, retinha aqui. Aqui eu tenho a substância A, também obedece essa lei. Se eu considerar aqui a pressão total dessa mistura, eu vou ter aqui a pressão de A mais a pressão de B. Observa que aqui eu tenho a variação da pressão de A e aqui eu tenho a variação da pressão de B. Logo, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, quando a pressão, quando a pressão de A é zero, eu tenho a fração molar de A igual a 1. Logo, se eu tenho aqui A igual a 1, ou seja, eu tenho 100% de A nessa região, se eu tenho 100% de A nessa região, significa que a quantidade de B é zero. O mesmo você pode observar aqui para o lado oposto. Se eu tenho zero de A, significa que eu tenho 100% de B. observa o seguinte, vocês viram que a pressão de A vai ser igual a fração molar de A vezes a pressão de A na solução. Como é que é a pressão de A na solução? É considerando os dois componentes. Observam aqui, para B, ela segue uma reta, ou seja, é uma reta ideal, segundo aqui, isso obedece a lei de Raul. Logo, B vai ser a mesma coisa, a fração de B vai ser igual a fração molar de B vezes a fração de B na solução. Quando temos esse comportamento, dizemos o seguinte, que essa solução é uma solução ideal, porque ela segue a lei de Raul. Diferentemente, pessoal, se eu tenho soluções que não seguem a lei de Raul. Observando aqui o gráfico, a lei de Raul é esta linha classejada, retinha. E observa aqui na linha azul, aqui eu tenho sulfeto de carbono e eu tenho acetona. Observe aqui como é a pressão dela do sulfeto de carbono. Ela não obedece a lei de Raul. Olha a acetona aqui, também não obedece a lei de Raul. Tá certo? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Temos aqui um desvio da idealidade. No caso, as substâncias estruturamente diferentes ocorrem esses desvios significativos. Ou seja, a lei é obedecida com aproximação crescente à medida que o componente excesso, no caso, que o solvente, se aproxima da pureza. Ou seja, quando você tem um soluto, ou um dos componentes aqui, está muito próximo de ser puro, no caso aqui, vamos observar aqui o de carbono. Observe aqui, ele está tendo uma mistura, sofreu um desvio, quando chega bem aqui, ele chega aqui na idealidade, ou seja, significa dizer que ele está praticamente puro, ou seja, a mistura dele aqui vai estar praticamente eu tenho só sulfeto de carbono, ou seja, observa aqui, fração molar 1, ou seja, 100%, observa a mesma coisa que com a cetona, quando a cetona tem um 100% de cetona, quando eu tenho praticamente não tenho cetona, então aqui, está próximo à idealidade, aí ele obedece, ele chega semelhante à lei de Raul. Para entender, pessoal, essa idealidade, nós temos aí outra lei, outra lei, que é a lei de Henry. Antes de chegar na lei de Henry, é interessante que sabemos que é o seguinte, só para relembrar aqui, que a partir da lei de Raul, nós temos a equação do potencial químico, de uma determinada substância ideal, que é descrito da seguinte maneira, fação potencial químico da substância A, vai ser igual ao potencial químico da substância A na solução mais RT LN da pressão da pressão de A dividido pela pressão de A na substância, na solução. Pessoal, interessante, se você observar que eu tenho a pressão de A dividida pela pressão de A total ou de A na solução. Esse termo aqui, pessoal, eu posso considerar como sendo a pressão molar. Por quê, pessoal? se você observar, olha o que nós acabamos de observar aqui, pressão de A, segundo a lei de Raul, a pressão de A vai ser igual à fração molar de A vezes a pressão de A. Então, se eu trazer esse termo para cá, eu posso dizer o seguinte, que a fração molar de A, como você observa aqui, a fração molar de A vai ser igual à pressão de A dividida pela pressão de A na solução. Esta equação pode ser utilizada como definição da solução ideal, tornando a lei de Raul uma consequência. Está certo? Isso aqui, pessoal, quando estou falando de pressão, nós estamos relacionando a, falando dos vapores, dos gases, como já vimos lá nas aulas anteriores. E considerando uma solução ideal, ou seja, um gás ideal, vimos lá que a pressão para um gás ideal, considerando a lei do Bode, Chá, Dauta, pressão vezes o volume vai ser igual a MRT, considerando os gases ideais. E aí, pessoal, considerando o desvio da idealidade, no caso, falando de soluções reais. Como é que são essas soluções reais? Sabemos que para as soluções ideais, soluto e solvente segue a lei de Raul. Quando nós falamos de soluções reais, a impressão é nos considerar o seguinte, que em baixas concentrações, em baixas concentrações, a pressão de vapor de ar, ou seja, do soluto ar, é proporcionalmente a fração molar de ar, mas a constante proporcionalidade não é P-A. Nós vimos, agora pouco para Raul, que nós temos a fração de ar, vai ser igual à fração molar vezes a fração molar vezes a fração da solução. Neste caso aqui, nas soluções reais, nós não temos essa, não temos a fração de ar na solução. Isso é mostrado pela lei de N. Observe aqui, eu tenho uma substância B, então, essa daqui seria a solução ideal, seria a lei de Raul, ou seja, a pressão aqui, ela vem idealmente, então, aqui eu tenho a pressão de D. No entanto, quando a solução é real, tem um desvio da idealidade, logo que você segue onde ela vai ser ideal, e você extrapola para um valor quando a fração molar é igual a 1. Então, esse valor aqui é uma constante, chamada de constante R, que eu tenho para determinar o potencial químico ou a pressão de uma solução ideal. Neste caso, pessoal, podemos dizer o seguinte, que soluções ideais obedecem a lei de Raul, soluções reais, elas vão obedecer a lei de R. O que pode dizer aqui, pessoal, que nós misturamos as coisas, o solvente segue a lei de Raul, o soluto segue a lei de R, e são chamadas soluções diluídas ideais. Observe aqui o seguinte, nesse momento aqui, aqui eu tenho a solução ideal. Nesse momento aqui, que a quantidade de B é pequena, ou seja, a solução é diluída, está bem diluída, aqui a lei de R segue a lei de Raul. Neste caso aqui, eu tenho solução diluída, se eu tenho solução diluída, a quantidade de soluto é mínima, pequena. Então, é por isso que nós falamos o seguinte, que o solvente vai seguir a lei de Raul, enquanto o soluto vai seguir a lei de R. Nesse caso, a solução é diluída, soluções diluídas ideais, então, vai seguir a lei de Raul, lei de Henry. Diante disso, vamos chegar aqui a um exemplo para melhor entendimento dessas questões. Imaginamos o seguinte, 300 Kelvin, temos pressões espaciais, de uma substância B dissolvida, e um líquido A, são as seguintes. Eu tenho aqui a fração do B, e eu tenho a pressão também do B. Olha só, a fração molar do B é 0,010 quando a pressão é de 82 kilopascal. Aumentando aqui a fração molar, eu observo que eu também estou aumentando a pressão. Mostra que a solução segue a lei de R sobre o intervalo de frações molares e calculo a constante de R, que é Kb é constante de R. Então, pessoal, inicialmente eu sei que a pressão de B, como está seguindo a lei de R, vai ser igual a fração molar de B vezes a constante de R. É isso? Então, observo o seguinte, eu sei quem é a pressão e sei também quem é a concentração, logo, dá para calcular a concentração. Então, considerando o primeiro ponto, a pressão de 82 kPa vai ser igual à fração molar de B, que é 0,010, vezes a constante de N. Então, tendo que a constante N é de 88,200 kPa. Usando o mesmo procedimento, vamos fazer para o segundo ponto, pressão de 123 kPa, que é 0,015 kPa, vezes a constante de B, constante N. Logo, a constante de N é de 88.233 kPa. Usando o mesmo raciocínio, eu tenho aqui, observa, pessoal, aqui no ponto 3, observa que a constante de N foi semelhante, ou seja, muitos dos valores aqui foram muito próximos. Tirando aqui uma média, ou seja, ela está aproximadamente 8,3. Se esse valor, pessoal, foi praticamente o mesmo, que é muito próximo, então, posso dizer que esta solução, ela segue a lei de R, porque os valores da constante é praticamente o mesmo. Se eu tenho, como estou falando, uma constante, se o valor é o mesmo, então ela segue. Se esses valores estivessem muito distantes do outro, ou seja, tivessem um intervalo muito diferente, então ele não ia seguir a lei de R. Ok? Diante disso, pessoal, chegamos a outro ponto, que são as propriedades coligativas, porque as propriedades coligativas dependem do conjunto e não do indivíduo, ou seja, eu preciso considerar tanto soluto quanto solvente, está certo? e um exemplo aí, como exemplo, eu tenho soluções diluídas, as propriedades da mistura dependem apenas do número de partículas do soluto, ou seja, eu não tenho a quantidade, eu não vou depender do total, vou depender apenas, quando se fala de propriedades coligativas, eu dependo apenas do número de partículas ali do soluto, ou seja, dependendo da quantidade de soluto que eu tenho ali, eu tenho uma variação nas propriedades da mistura, e essa variação nas propriedades da mistura é chamada de propriedades coligativas, que nós temos três, nós temos aí quatro tipos de propriedades coligativas, abaixamento da pressão do vapor do solvente, nós temos elevação ebulioscópica, ou seja, elevação do ponto de ebulição, nós temos o abaixamento crioscópico, ou seja, a redução do ponto de congelamento, e nós temos a pressão osmótica, que é a passagem do solvente por uma membrana e isso é estudado pela pressão que faz com que o soluto força essa passagem do solvente para uma membrana. Então, pessoal, como se trata de abaixamento da pressão do solvente, ou seja, eu vou diminuir a pressão de vapor do solvente, porque ele está evaporando, quando é pré-evaporação ele tem determinada pressão, então o que eu quero fazer? Eu quero diminuir essa pressão de vapor, ou para eu diminuir isso é só adicionar um soluto. Então, é fácil de entender e podemos dizer o seguinte, que as propriedades qualificativas elas não dependem do tipo de soluto, mas apenas da quantidade de soluto presente na solução. Inclusive, essa quantidade pode ser composta por vários solutos de natureza diversas, desde que não sejam voláticos, ou seja, são aqueles solutos que não evapora com facilidade, está certo? Então, solutos não voláticos, eles não evaporam com facilidade, logo, eles vão estar contribuindo com a pressão do vapor, ou seja, só observando aqui, soluto não volátil, não contribui para a pressão do vapor da solução, solvente, casal de puro, soluto não se dissolve no solvente sólido. Interessante, vocês já observaram, a separação do congelamento é igual ao solvente sólido puro. Bom, então, pessoal, só para entender melhor aqui, aqui é o abaixamento da temperatura de congelamento, aqui é uma propriedade que é o crancopo. Imaginamos aqui, eu tenho aqui um gráfico, onde é possível observar os três estados de agregação da matéria, que eu tenho sólido, o líquido e o gasoso. Observa que aqui, nessa linha fechada, é a divisão entre os dois estados de agregação e uma substância pura. tá bom? Vamos mais na água, né? Então, aqui, essa substância aqui sai do líquido para o gasoso. Se eu tenho uma mistura, se eu adiciono um soluto nesta água, eu tenho uma mistura. Logo, pessoal, essa linha vai passar essa linha tracejada vai mostrar essa mesma divisão aqui, essa mesma relação, mas para a solução. Então, você observa que aqui, para a substância pura, a temperatura de ebulição, na água aqui, vai se encontrar na temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, nas condições ambientes. No momento que eu adiciono um soluto, ela aumenta, ou seja, a temperatura de ebulição, ela vai aumentar. ou seja, esse efeito vai ser devido às partículas do soluto que eu adicionei. Observa aqui a temperatura de congelamento da água pura, é zero graus Celsius as condições normais. À medida que eu adiciono um soluto, essa temperatura vai diminuir. Esse efeito, essa redução da temperatura é devido às partículas do soluto que eu adiciono. Consequentemente, temperatura, se a temperatura vai diminuir, a temperatura de congelamento diminui, logo também que eu efeito na mudança de estado só do líquido também vai, a fusão vai ser alterada, vai ter uma variação na temperatura de fusão. Logo, pessoal, eu posso dizer que a variação da temperatura de fusão vai ser igual à temperatura de fusão do líquido puro, que eu adiciono do solvente puro, menos a temperatura de fusão da solução. Então, aqui eu tenho essa variação de temperatura de fusão. Logo, pessoal, sei que a temperatura de fusão do líquido puro é maior do que a temperatura de fusão do líquido na solução, solvente na solução. Logo, posso dizer que a variação de temperatura de fusão vai ser maior do que zero. Isso, pessoal, eu posso obter fazendo uma relação matemática, onde posso dizer que a variação de temperatura de fusão da solução vai ser igual a uma constante crioscópica, que é a constante que vai relacionar a temperatura com a massa da espécie do solvente, multiplicada pela molalidade da solução. Por isso que lá no início eu mostrei para vocês a molalidade. Ou seja, com essa equação eu tenho uma variação de temperatura de fusão de uma mistura. Está certo? Essa constante, pessoal, posso obter por essa outra relação aqui, vou considerar a constante dos gases, temperatura da substância pura, massa molar e a variação de entropia de fusão. Está certo? Então, aqui, pessoal, dá para vocês observarem o aumento da temperatura de evaporação e aqui dá para observar também a redução no ponto de congelamento. Ok? Um exemplo prático, pessoal, para vocês entenderem aqui, um exemplo de aplicação dia a dia do abaixamento do críoscópio é o seguinte, é interessante, bom que vocês quiserem testar também, podem fazer. Olha só, a temperatura de congelamento de uma... a temperatura de congelamento é uma característica importante, de alguns produtos naturais, como sucos, suco de fruto, leite, soluções, que pode ser medida para conferir o produto no aval de qualidade. Se você saber a qualidade, você pode fazer por temperatura de congelamento. No caso do leite, por exemplo, à medida que se adiciona água ao leite, o ponto de congelamento, que é normalmente, deve ser em torno de menos 53 graus Celsius, tende a ser aproximado de zero. A partir do momento que esse ponto começa a ser aproximado de zero, ou seja, significa que você adicionou mais água do que a quantidade que devia. Vamos lá, o leite integral, ele tem índice esquiloscópio entre 530 e 1540, que isso corresponde a um ponto de congelamento de menos 53 a menos 55 graus Celsius. Enquanto que o leite que apresente um índice esquiloscópio de 400, observa aqui, que era 1530, 1540. Agora, se você obter um leite com um índice esquiloscópio de 400, é porque ele tem uma quantidade de água adicionada. como é que você diz? Olha só, vamos fazer o seguinte aqui, 540, fazendo aqui uma regra de 3, basta fazer uma regra de 3, 100% vai estar para o leite com 540, com índice esquiloscópio de 540. A diferença obtida da esquiloscopia do leite qualquer do valor de 540 é proporcional à quantidade de água dissolvida em porcentagem. Então, imaginamos aqui, um índice de 510, tem um leite lá que tem o índice de 510. Então, 540 vai ser para 100%, aí você subtrai 540 menos 1510, então eu tenho 30, né? Então, 30 vai corresponder a 5,5% de água, ou seja, pessoal, esse leite foi adicionado 5,55% de água, tá certo? Ou seja, não está dentro do valor de qualidade. aqui a ebulioscopia, né? Já mostrei para vocês ali o mesmo raciocínio, né? Aqui, ó, aqui nós falamos do congelamento, né? Aqui é a evaporação, é o mesmo raciocínio, né? Quando eu tenho a solução, né? Eu vou aumentar a temperatura de evaporação. Logo, pessoal, a variação da temperatura de ebulição, né? Vai ser a temperatura da substância, na mistura, né? Ou seja, na solução, menos a temperatura da substância pura, certo? Logo, pessoal, eu sei que a temperatura da substância na mistura, ou seja, ela é maior do que a substância pura. Observe aqui, aqui é a água pura e aqui é a mistura. Então, essa substância na mistura, ela é maior do que na água pura, né? Logo, a variação de temperatura de ebulição, vai ser maior do que zero. Aí, aqui você utiliza o mesmo raciocínio, não? Para determinar a variação da temperatura de ebulição. Podemos fazer somente com essa equação. Caso você não tenha, você pode utilizar essa relação aqui, que é a constante ebuloscópica vezes a molalidade da solução. Tá? A aplicação disso aqui, pessoal, é você observar se uma substância ela é pura, ou seja, qualquer procedimento, qualquer situação que ela se apresente, ela vai permanecer constante a sua temperatura de evaporação, ou seja, o valor da temperatura se mantém constante durante todo o processo de evaporação, até a última gota. Se eu tenho água pura, para eu evaporar ela, se eu colocar ela sem processo, a 1 apm, ela vai evaporar toda, sem precisar aumentar a temperatura. Tá certo? Isso, se a água estiver pura. caso essa substância, caso a água for acrescentada a um outro soluto ou a outra substância, a temperatura de evaporação dela vai variar, ou seja, se o material ser evaporado não for uma substância pura, não for uma substância, não, substância, você vai falar que é pura. O valor da temperatura sofre, acresce, na medida que a mistura for ficando concentrada, ou seja, eu tenho ali água e sal, ela começa a evaporar 100 graus Celsius, porque a água está evaporando 100 graus Celsius, mas aí a quantidade de sal vai ficando ali, a quantidade de água vai diminuindo, ou seja, a concentração vai aumentando, consequentemente, para essa água evaporar, como estou tratando de uma mistura, a temperatura vai precisar ser aumentada também, então aí você tem uma mistura, não estou falando de apenas uma substância. Tá certo? Isso é interessante com a preparação de bala, de doce, xaropes, porque esse parâmetro é importante para a determinação do preparo, você sempre está medindo a concentração, ou seja, a quantidade de soluto que eu come ali. Então, pessoal, diante disso, finalizamos a nossa aula, nós temos aí as referências básicas para vocês seguirem, as referências da nossa disciplina, espero que vocês façam a leitura dos materiais, tentem rever alguns conceitos com relação às propriedades coligativas, são alguns exemplos básicos, nós temos outros exemplos do dia a dia, e espero que vocês vejam os conceitos relacionados às soluções, nós temos aí as soluções eletrolíticas, não eletrolíticas, então são conceitos importantes e é interessante para melhor aprofundar o conhecimento com relação às soluções, tá certo? Um grande abraço a todos e boa sorte.